Sejam todos bem-vindos! As principais ofertas, sempre de forma direta e rápida ao assunto. Queremos trazer sempre novidades e temos o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento do Brasil. Cacktop a gás mundial, 4 bocas, bivô, preto, inox, CTG-01. Distribuição inteligente das bocas. Mesa maior, com ótima disposição e aproveitamento entre as bocas, queimadores, todas as bocas podem ser usadas ao mesmo tempo. Com 4 panelas de até 22 cm, ou 2 panelas de 24 cm mais 2 panelas de 20 cm. 4 queimadores com maior potência total de 9.650 watts. 1 queimador ultra-rápido 3.300 watts. 1 queimador rápido 2.850 watts. 2 queimadores semi-rápidos de 1.750 watts cada um. Praticidade e segurança. Botões removíveis com detalhes em aço inox e acendimento automático, basta girar o botão que a chama se acende. Grades esmaltadas individuais que facilitam a limpeza. Melhor regulagem entre as chamas. Registros com sistema Bypass que permitem melhor regulagem de chamas altas e baixas. Mesa de vidro temperado. Mais segura, existente, elegante e muito mais fácil de limpar. Pague de forma segura usando o cartão de crédito Pix, boleto e até pontos. Em até 10 vezes sem juros, com uma parcela que caiba no seu bolso. Aproveite nossas promoções diárias. Sua compra é segura. Trabalhamos constantemente para proteger a sua segurança e privacidade. Nosso sistema de segurança de pagamento criptografa suas informações durante a compra. Não compartilhamos os detalhes do seu cartão de crédito com vendedores parceiros e não vendemos suas informações. Rastreie seu pacote, acompanhe o status em seus pedidos ou receba as informações pelo WhatsApp. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.